Bem, pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Core i7 completo, terceira geração, Turbo Boss, câmera, HDMI, Blu-ray, Bluetooth, tem tudo o aparelho, tá? USB 3.0 tem tudo, inclusive, tela touch, tá? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, alto-falante, os alto-falante Piner. Então, é isso, vamos lá, eu vou começar o vídeo aqui. Antes, deixa eu falar da promoção. Se você tá precisando de um HD portátil de 750GB, comprando o aparelho, mais R$ 2.000,00, você leva ele. Caso tenha interesse, é só avisar no ato da compra. Agora, se você quiser ganhar um HD de 500GB, eu tô deixando o vídeo aí na descrição, basta assistir o vídeo e enviar o que é pedido no vídeo, que na compra do aparelho, você ganha um HD portátil de 500GB. Então, sem mais delongas, vamos lá, começar o vídeo, tá? Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. O mousepad, deixa eu colocar na carinha aqui, deixa eu colocar aqui, tá tudo funcionando normal, botão direito, botão esquerdo. Como a tela é touch, eu vou tá fazendo o vídeo aí no touchscreen, tá? Então, vamos lá. Começando aqui. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i7-3632QM, 3ª geração, 2.20 com Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 240GB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, imagina o que ele pode fazer no seu computador. Se você quer descobrir, continue assistindo o vídeo. Bem, pessoal, aqui eu vou tá mostrando a inicialização da máquina com o SSD, pra vocês verem ali a diferença absurda que é, tá? Comparado em si com o HD de disco. Até pra vocês poderem entender, se na inicialização já vai ser assim, imagina o restante, tá? Então, aí vamos lá, começar o vídeo. Eu vou ligar ele aqui, quando começar a carregar o Windows, eu dou o Start, já até começou rapidinho, deixa eu até ficar com o dedo no Pause aqui, ó. Tá, então tá aqui, ó. Já inicializou, eu posso clicar qualquer coisa que já abre. Então, isso é uma máquina com SSD, pra quem não conhece, tá certo? Então tá aqui, ó, ela inicializou nisso daqui. Tá, então você não quer passar nervoso nem nada, ou se gosta de esperar, de chegar em casa, tomar banho, tudo, jantar, e o computador ainda tá inicializando, vai pra um HD. Agora, se você quer rapidez, tá aqui, ó, o que o SSD faz. Bem, pessoal, não precisa falar mais nada, né? Então, vamos lá continuar. Tô dando o touch aqui. Tô dando o touch aqui, todos os drives estão instalados, o gerenciador, tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, olha ali a luzinha. Tudo funcionando normal. É, vamos dar uma olhadinha na bateria, agora tem que ir com o mouse. Então, vamos lá, que eu... Tá aqui, ó, bateria funcionando normal, de seis células, tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora, vamos testar a internet. Antes, deixa eu mostrar pra vocês a imagem dele, a tela, é Full HD. 1920x1080, tá? Então, é diferente dos outros padrões. Então, vamos lá, agora pra internet. O áudio deve ser alto, não vai dar pra mim falar. Deixa eu ver o volume aqui, acho que tá no máximo, tá? Então, vamos lá começar pra vocês verem. O áudio deve ser alto, não vai dar pra mim. Mas isso é só parte de ser humano, e geralmente estamos em 30 dos momentos mais incríveis. Bem rápido mesmo, e bem alto também o som. Então, vamos lá. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho pra vocês. A parte interna dele está bem conservada. Tudo testado, tudo funcionando. Não tem detalhe maior pra mim poder estar mostrando. Se tiver, marca de uso, mas não está nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo. Tudo testado, tudo funcionando. Vamos ver a parte externa, tá? Pesado, hein? A tampa. A parte externa também está bem conservada. Tem algumas marquinhas de uso, nada que afeta o desempenho do aparelho. Também não está nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo, tá? Vamos ver o que ele tem agora. Aqui a gente tem USB 2.0, a fonte, gravador de DVD e gravador de Blu-ray. USB 2.0, leitor de cartão de memória. Aqui na frente não tem nada. Aqui tem fone de ouvido USB 3.0, HDMI. Ó, já não tem mais VGA. E entrada de cabo de rede. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações e, claro, participa das promoções. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.